Fala rapaziada, eu sou o Galvatron, hoje eu trago um vídeo pra vocês Pra mostrar o melhor hack pra Android, pra Pokémon GO Pra mim simplesmente é o melhor hack que existe, tem vários né, já trouxe vários aqui no canal Mas esse é o melhor desde muito tempo atrás, realmente esse é o melhor Faz muito tempo que eu não falo dele aqui, então vim mostrar pro pessoal que tá chegando de novo no canal O melhor hack pra Pokémon GO, pros Androids, porque ele só funciona pra Android e não pra iOS É o PG Sharp, vou falar Pokémon GO É o PG Sharp, muito fácil de instalação, muito simples de jogar Vou ensinar aqui tudo hoje, algumas funções, como instalar Bora pro vídeo Conheça a Pokéserve, a melhor loja pra você que tá procurando uma conta já upada no Pokémon GO Aqui você encontra diferentes tipos de conta, como com níveis muito altos, lendários raros, Pokémon Shiny e 100% Além disso, tem o serviço de melhoria de conta, caso você já tenha sua conta e queira melhorá-la sem nenhum esforço Aumentando seu nível, ganhando Stardust e Pokémon Shiny E caso você queira comprar Poké Moedas por um preço mais barato do que na loja oficial do jogo, a Poké Serve também tem Na compra de qualquer produto da loja, use o código de cupom GALVATRON pra ganhar um desconto de 3% Link na descrição Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é entrar no celular de vocês, celular Android, beleza? A primeira coisa que vocês vão fazer é desinstalar o Pokémon GO normal de vocês Então é só desinstalar, sim, tem que desinstalar o Pokémon GO normal Porque ele vai baixar outro Pokémon GO igualzinho ao seu normal, só que diferente Aí você vai entrar nesse site, tá aqui na descrição, beleza? O site do PG Sharp, tá na descrição, é só entrar Tá com uma falha aqui no meu... Entra nesse site do PG Sharp, só dá um download aqui Começa a baixar ali em cima, ó Dá até abrir os detalhes Vai começar a baixar, só esperar Bom, instalou, só clicar aqui em cima, ó Vai começar a abrir isso aqui, dá um instalar Se aparecer pra você aceitar as fontes desconhecidas Instala normalmente, aceita Beleza? Começar instalando aqui, ó Instala num APK normal, APKzinho Instalou, é só você clicar em Abrir ou Concluído aqui Que vai abrir a página inicial, beleza? Vai aparecer aqui Colocar ele aqui, vai ficar bonitinho Pronto Pokémon GO é só abrir Essas aberturas e fechar é normal Não sempre, só na primeira vez, beleza? Aqui, ó, você vai poder ver que já tem a estrelinha do PG Sharp aqui, ó Tá vendo a estrelinha? Essa estrelinha aqui faz muita coisa Mas primeiro a gente joga no jogo Só entrar normalmente aqui Tá logando aqui, esse barulho alto pra caramba Dá um permitir, é como se fosse um Pokémon GO Que você acabou de baixar, normal Durante o uso do app, ok? Beleza, ó Deixa eu desligar esse som que tá muito alto Agora sim, meu melhor Bom, vocês vão ver que esse som já não vão estar na sua localização normal Vão estar em outra localização Porque já vai estar funcionando E vai aparecer esse joystickzinho aqui, beleza? Vocês vão spawnar aqui, ó Em Nova York É bem no meio da cidade de Nova York Bem perto do Central Park, beleza? Aqui é o Central Park Aqui é onde a gente tá E bom, vocês vão spawnar aqui Lembrando, tomem cuidado com o SoftBan Porque o SoftBan, tipo... Enfim, calma, deixa eu explicar Fake GPS no Pokémon GO funciona, tipo... Se você tá jogando aqui agora, ó Beleza, eu vou pegar aqui um Pokémon O Delene fugiu no azar mesmo Eu ia pegar o SoftBan E olha que azar, o Delene fugiu Mas bom, vou pegar aqui o Pikachu, então Fique na bokebola, Pikachu, por favor Simplesmente nenhum Pokémon me quer por puro azar Só porque eu tô gravando um vídeo Pelo amor de Deus Você, Pamukabu, fique Pronto, Pamukabu foi pego Caramba, demorou muito pra um Pokémon ficar comigo aqui Beleza Ele tá pego E agora, se eu tentar me teleportar Aqui, ó Eu cliquei na estrelinha e em mapa Qualquer lugar, tipo, muito longe, assim Pode ser, tipo, sei lá Eu vou pro Japão Sei lá, só pra brincar Dá um teleportar aqui, ó Nossa, eu me vi com medo do nada, né? Caramba Pronto, estou em Tóquio, no Japão Vocês vão ver aqui Que eu não vou conseguir nem girar nenhum Pokéstop, ó Nenhum vai girar E aqui, ó Nenhum Pokémon vai ser pego Vão todos fugir Eu posso fazer o que eu quiser Nem sempre que eu pus outra bola Vão todos fugir Isso se chama Soft Bun Quando você tá jogando num lugar Você teleporta pra um lugar muito longe E tenta jogar normalmente Não dá Mas se eu voltar pro lugar que eu tava jogando Antes, por exemplo Era Central Park lá, né? Era Nova York, mais ou menos lá Ó, tava jogando por aqui, assim Nova York Por aqui, assim Eu tava, não lembro muito bem Pronto Voltei pra cá Até voltou o modo de Halloween aqui Porque no Japão, aparentemente, não tava tendo Aqui, ó Eu consigo jogar normalmente Mas aí você pergunta Então, eu só consigo jogar num lugar? Não Espera, se você fosse pra lá Agora você não ia conseguir jogar Mas é que duas horas você ia Ou se eu ficar sem jogar por duas horas E teleportar Eu posso jogar em qualquer lugar do mundo Ficou uma explicação muito breve Eu fiz um vídeo já Só falando do seu Soft Bun Se você ficar com dúvidas Ou se aparecer esse problema pra você Clica nesse vídeo aqui Tá falando muito bem sobre E bom Esse aqui é o PGA Sharp Tem algumas funções aqui Como mapa Como vocês já podem ver, né? A velocidade aqui do joystick O andar automático Alguns filtros aqui de Pokémon 100% Tô falando bem rápido Só pra ser breve Teleporte por coordenada As configurações Eu mexo, eu deixo assim Eu tiro o Joychick Porque eu não gosto de usar o Joychick Eu coloco isso aqui, ó Toque para andar Ou toque para teleportar Eu clico aqui E alterno E clico em teleportar Pra mim é muito mais fácil Porque é só eu clicar Na hora que eu quero ir, ó Ih, não ativou Ativa essa função Só clicar Que eu vou pra lá Entendeu? Eu não preciso ficar usando o Joychick Só clicar que eu vou pro lugar que eu quero Eu acho muito mais Rápido Melhor que Joychick E aqui eu sim Eu consigo pegar Pokémon normalmente, beleza? Eu já vi um vídeo falando Sobre as funções do PgSharp Como várias aqui que tem Já fiz até falando das pagas Então dá um vídeo Dá um clique no vídeo aqui Se eu lembrar Acho que o local eu coloco também Que eu falo sobre tudo do PgSharp Mas esse aqui é um vídeo breve Qual é a dúvida? Tô aqui nos comentários É basicamente isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Escreve o seu canal E é isso Quando eu falo Eu fui Tchau 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 Tchau